E o Ferroviário, hein galera? É bicampeão da Série D do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Fluminense por 4x2 do Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. E a pergunta fica, será que o Vasco vai cair? E torcedor do Vitória viraliza no Twitter, na minha conta, né? No momento que eu gravo este vídeo, tem quase 40 mil visualizações do vídeo onde ele desdenha, né? Desdenha da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro do Esporte. De 1987. De novo, Marcos. Pelo amor de Deus. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal. Tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Ele está de volta, né? Praticamente todas as semanas, Marcos, digamos, produz um meme novo pra galera. Dá uma olhada. Não é que a gente vai ter orgulho de falar que campeão da Série B, não é nada disso. Mas tem que ganhar. É obrigação ganhar, velho. Quando eu falo que o Vitória é a maior camisa da Série B, e é mesmo. Não acho o esporte a maior camisa da Série B. O esporte, velho, o máximo que conseguiu numa Série A foi um quarto lugar. Um quarto lugar lá em 70, não sei das quantas. Pelo amor de Deus, pô. Copa do Brasil não é parâmetro não, velho. Santo André ganhou, Paulista de Jundiaí ganhou, Juventude ganhou, Criciúma ganhou. Qualquer... A gente não ganhou pra pegar um Santos foda na época, né? Pois é, velho. Imagine... É, pessoal. Sabe o que eu acho mais interessante, gente? Que você não reconheça o campeonato de 87. Tudo bem, é um direito seu, né? Que você queira falar da Copa do Brasil, que fulano de tal ganhou, ciclano ganhou, mas o teu time não ganhou. Tudo bem, é um direito seu, tá? Agora, como é que você pode... Como é que você pode dizer ou não reconhecer um título de um clube, né? Um título que já foi reconhecido não só pela CBF, como a FIFA, tá? Que o esporte é o campeão de 87. Você não reconhece, né? Por o... Eu não sei o que eu digo, sinceramente, eu não sei o que... Eu não sei que argumentos... Contra-argumentar contra isso, sinceramente, mas... Você não reconhece o título no esporte, mas você faz parte daquela torcida. Sim, você, Marcos, você, torcedor do Vitória e outros torcedores do Vitória também. Não reconhece o título de 87, mas é aquele torcedor que fala que o Vitória é pentacampeão da Copa do Nordeste, quando todo mundo sabe que não é, não é? Você pode pegar qualquer site, como este aí que vocês estão vendo, né? Este site, por exemplo, que diz assim, ó... Confira abaixo a lista de vencedores da Copa do Nordeste. Aí você vê aí, não é? Você vê o Bahia com quatro títulos, você vê o Vitória com quatro títulos, né? Vitória que foi campeão em 97, 99, 2003 e 2010. Aí você vê o Esporte com três títulos, Ceará com três títulos, inclusive atualizado aí, ó... 2023. E aí vem Fortaleza, América, Campinense, Santa Cruz e Sampaio. Ou seja, qualquer site vai dizer que o Vitória tem apenas quatro títulos da Copa do Nordeste. Só a torcida do Vitória que fala que o Vitória é pentacampeão do Nordeste, quando isso é mentira. O Vitória não é pentacampeão do Nordeste, tá, galera? É tetra, tetra. Eu nunca vi uma torcida, pra gostar, com todo respeito, tá? Pra gostar de viver num mundo de nárnia, num mundo de fantasia, porque não reconhece o título do esporte. Fala que a Copa do Brasil, assim, desdenha da Copa do Brasil, porque o Vitória nunca venceu. E outra, outra coisa, outra coisa. Olha aí os campeões da Copa do Brasil. Você tá vendo aí todos os campeões, né, desde Cruzeiro até, sei lá, o Paulista, diz um dia aí, Santo André, Criciúma, né, Juventude, que foram times aí que o Marcos criticou, não é? Cara, você critica um torneio que você não venceu. Aí é que está. Critica porque não venceu. Porque você não vê um torcedor do Grêmio falando isso, você não vê um torcedor do Flamengo desdenhando da Copa do Brasil, só porque o Juventude venceu, ou porque o Esporte venceu, ou porque o Criciúma venceu, você não vê. Você não vê um torcedor, por exemplo, de outro clube que já tenha, um Cruzeiro, que já tenha vencido a Copa do Brasil. Não vê. Você só vê torcedores de times que não venceram desdenhando da Copa do Brasil. Eu tenho um amigo, cara, que ele é torcedor do Atlético Paranaense, já tem algum tempo que a gente não se fala, mas ele é um grande amigo meu. Antes do Atlético Paranaense vencer a Copa do Brasil, ele tinha o mesmo discurso que tem o Marcos. Não que a Copa do Brasil não é tão importante, não porque a Copa do Brasil, o Paulista de Jundiaí já venceu, o Criciúma, tinha o mesmo discurso, cara. O Atlético Paranaense foi campeão recentemente, há uns 3 ou 4 anos atrás da Copa do Brasil. Nunca mais esse cara falou isso, nunca mais. Porque o time dele venceu a Copa do Brasil. Tanto é que vocês viram aí o Atlético Paranaense também como um dos vencedores da Copa do Brasil. Agora, torcedor do Vitória, meu irmão, que moral vocês têm para desdenhar a Copa do Brasil, cara? Vocês nem sequer venceram um campeonato nacional. O Vitória é vice-campeão da Copa do Brasil, é vice-campeão da Série C, vice-campeão da Série B, vice-campeão da Série A. O que vocês têm são vice-campeonatos. Aí chega o torcedor do Vitória como Marcos, como Marcos, e enaltece, enaltece um vice-campeonato da Copa do Brasil, enaltece um vice-campeonato da Série A, mas critica quem já venceu a Copa do Brasil e critica quem já venceu a Série A. Isso é algo absurdo, absurdo. Realmente, a torcida do Vitória, vocês precisam melhorar muito, tá? Bom, vamos falar agora do Ferroviário. Ferroviário vence Ferroviária e é bicampeão da Série D do Brasileiro. Ferroviário não perdeu nesta campanha da Série D, é campeão invicto. Ferrão, bicampeão, pode comemorar. O Ferroviário é bicampeão da Série D do Brasileiro. O time venceu a Ferroviária por 2x1 neste sábado, dia 16, no Presidente Vargas, com gols de Denzinho e Ciel. No primeiro jogo, houve empate em 0x0. Com isso, o Ferrão soma os títulos de 2018 e 2023. Parabéns ao Ferroviário, né, gente? Tá mesmo em alta. Aliás, o futebol cearense tá em alta, né? Você veja aí que o Ferroviário, que já foi nove vezes campeão estadual, agora se tornando bicampeão nacional, né? Bicampeão da Série D. Ô, Vitória, vocês nem título da Série D, vocês têm. Ah, mas é porque a gente nunca jogou a Série D. E a Série C? Nem título da Série C vocês têm, pô. Enfim, Ferroviário bicampeão da Série D nacional, parabéns ao Ferroviário, parabéns ao Ciel, hein, que já tá aí meio já indo pra aposentadoria, mas continua brocando, continua fazendo gols. E claro, parabéns ao povo cearense, realmente o futebol cearense tá em alta, né? Você vê aí o Ferroviário bicampeão nacional da Série D, você vê aí o Fortaleza, que tá bem no campeonato brasileiro, tá em oitavo, se não me engano, e tá aí na semifinal da Sul-Americana. E você vê aí o Ceará tentando se recuperar, né, depois agora da chegada de Mancino, o Ceará já venceu dois jogos, se não me engano, vai tentando se recuperar, pra quem sabe chegar no G4 e subir ao lado, talvez, né, de esporte, vitória e quem sabe um CRB, um Guarani, nunca se sabe, vamos aguardar, tá? Enfim, parabéns aí ao Ferroviário pelo bicampeonato da Série D do Brasileiro, tá? Agora vamos falar aqui um pouquinho do Vasco. Galera, vocês acham que o Vasco vai cair de divisão? Então, o Vasco, nesse momento, tá pertinho de ultrapassar o Santos, tá? O Vasco ainda está na zona de rebaixamento, só que o Vasco tem um jogo a menos, tá, gente? O Santos ainda está também na zona de rebaixamento, o Santos perdeu da equipe do Cruzeiro, o Vasco venceu o Fluminense por 4x2. Se o Vasco, acho que o Vasco agora tá com 21 pontos, né, ou 22, ou 20, não me lembro, mas eu acho que se o Vasco venceu o América Mineiro, que é o jogo que está em falta, acho que o Vasco tá com 22 pontos, né? Não lembro, gente. Mas se o Vasco venceu o América Mineiro, que é o jogo que está em falta, encosta no Bahia e no Goiás, né, que são dois clubes que estão com 25 pontos, se não me engano, e estão fora da zona de rebaixamento por enquanto, tá? Claro, o Bahia vai jogar com o Santos amanhã, segunda-feira. O Bahia precisa e muito vencer a equipe do Santos, tá, galera? Realmente precisa vencer o Santos, e aqui pra nós, o Santos vai perder no Bahia, tá? Bom, o Vasco se recuperou, né? Pedro Raul saiu, contrataram o, acho que chama-se Veguete, Veguete, alguma coisa assim, um jogador estrangeiro que anda fazendo gols também. Tem aí o Dimitri Payet, também tá no Vasco, e o Vasco tá se recuperando, gente. Nos últimos cinco jogos, já são, se não me engano, duas vitórias e um empate, se não me engano, duas vitórias, dois empates e uma derrota. Acho que é isso. O Vasco vai se recuperando. Se continuar assim, o Vasco vai brigar, pelo menos, pra se manter na primeira divisão, né? Agora, claro, a situação do Vasco ainda é uma situação muito complicada, tá? Perdeu muitos jogos no começo do campeonato. Tá difícil sair da zona de rebaixamento, tá realmente difícil, porque Bahia e Goiás também vão brigar pra não cair, né? Então, a gente não dá pra cravar o Vasco, se o Vasco vai ou não fugir da zona de rebaixamento. Mas a gente pode dizer que tem aí uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel, pra que o Vasco não seja rebaixado. Bom, vamos aguardar. Faltam ainda muitos jogos, tá? Pra essa Série A terminar, e eu acho que o Vasco vai dar luta, tá galera? Eu acho que o Vasco vai dar luta. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!